A paz do Senhor meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para quem não me conhece eu sou Marli do canal Marli Falando de Deus Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje estamos seguindo com mais um dia da nossa campanha, o segundo dia da campanha Filhos Herança do Senhor Como referência da campanha do dia de hoje, eu trago no livro de Salmos, capítulo 127, versículos 3 e 4 Que nos diz assim Herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre, seu galardão Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade Amém? Glória a Deus Aleluias Os filhos são herança, são bênção do Senhor Glória a Deus Aleluias Os filhos são um presente de Deus para nós Imagina as nossas vidas, as suas vidas Sem um filho Filho porente, filho completa Filho é o fruto da união de um amor Não tem coisa mais sublime E o sentimento de um pai e uma mãe por um filho É sublime É o amor mais bonito que existe aqui na face da terra Glória a Deus Por que? Porque é bênção do Senhor Aleluia Jesus Filhos Filhos Quer dizer muita coisa Deus pai Enviou seu filho Jesus Aqui para a terra Para morrer, para salvar a humanidade Para que a gente não fosse mais criaturas de Deus apenas Mas Que pudéssemos reconhecê-lo como Deus pai Para que por intermédio de Jesus Cristo, seu filho Nós pudéssemos Ser chamados filhos de Deus Então, filho quer dizer muita coisa Glória a Deus Aleluias E eu estou fazendo essa campanha Intercedendo Pelos filhos Por todos os filhos De todas as mães e pais Desta terra Glória a Deus Aleluias Porque Os filhos necessitam muito da nossa oração Da nossa atenção Aleluia Jesus Do nosso amor Glória a Deus Porque assim como existe Deus pai Que quer tão bem para nós Existe o satanás Que quer nos destruir Que ele veio para roubar, matar e destruir Então O intuito dele é destruir a família É destruir o lar E Para atingir os pais Nada melhor do que tocar nos filhos Glória a Deus Aleluias Então Vamos Estar atentos aos nossos filhos Estar presentes na vida deles Presta atenção Onde eles andam Com quem eles andam O que eles fazem Aleluias Para que eles Não venham A cair Em conversas erradas Não venham andar Em companhias erradas Não venham a se perder do bom caminho Glória a Deus Aleluias Vamos interceder por nossos filhos Glória a Deus Aleluias Oremos ao Senhor Oremos ao Senhor Glorioso Deus Maravilhoso Pai Deus de poder Deus de maravilhas Senhor Aqui me coloco mais uma vez Na tua presença Pai Santa bendita e maravilhosa Santa bendita e maravilhosa Oh Deus poderoso Deus maravilhoso Primeiramente Senhor Quero te agradecer Meu Pai Aleluias Te agradecer Pela minha filha Senhor Oh Pai Que é benção Aleluia Jesus Que é presente do Senhor Na minha vida Ah Pai Quero te agradecer Por cada filho Em cada lar Por cada mãe Senhor Aleluia Jesus Porque filho É presente É herança do Senhor Oh glória a Deus Aleluia Jesus querido Jesus maravilhoso Abençoa Senhor Esse segundo dia Da nossa campanha Filhos Herança do Senhor Glória a Deus Oh Deus poderoso Deus maravilhoso Envia as pessoas Senhor Para Aleluia Jesus Orarem junto Comigo aqui Senhor E que cada pessoa Senhor Jesus Que estiver orando Comigo Meu Pai Posso ser abençoada Senhor Seu lar Posso ser abençoado Jesus Seus filhos Possam ser abençoados Meu Pai Oh Deus poderoso Vai abençoando Pai Abençoa cada filho Meu Deus Jesus Oh Jesus querido Jesus maravilhoso Vai guardando Senhor 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 Guarda Pai A cada filho Senhor Debaixo da tua mão potente Senhor Debaixo da tua mão poderosa Senhor A coberta com teu sangue A coberta com teu sangue Oh Deus poderoso Deus maravilhoso Vai livrando Senhor Livra Jesus Livra de toda A cilada maligna A cilada maligna Meu Pai Livra Senhor Jesus Livra de cair Senhor No mundo das drogas No mundo da prostituição Livra Senhor Oh Pai Guarda Senhor Para que eles não venham Cair em tentação Oh Deus Aleluia Jesus Para que eles não venham Se desviar do teu caminho Senhor Do teu caminho Santo e verdadeiro Oh Pai Oh Jesus Querido Oh Jesus Maravilhoso Vai repreendendo Pai Repreende toda A cilada maligna Meu Pai Repreende toda Seta de Satanás Meu Pai Que tem tentado Pai Destruir Senhor Destruir esse lar Senhor Tocando nos Filhos Senhor Oh Deus Poderoso Vai guardando Essa juventude Senhor Vai guardando As crianças Meu Pai Guarda Senhor Porque são bênçãos Do Senhor Aleluia Oh Deus Te maravilhas Oh Deus Te vitória Ah Pai Jesus querido Vai falando Pai Vai falando Em cada coração Senhor Oh Jesus Querido Use em tuas mãos Senhor Usa Meu Pai Aleluia Use essa mocidade Jesus Que estão em grupos De louvores Meu Deus Usa Pai Aleluia Jesus Dá unção Dá graça Senhor Oh Deus Te poder Oh Deus Te maravilha Senhor Jesus querido Vai abençoando Pai A cada um Senhor Oh Jesus Querido Vai abençoando A cada lar Senhor Coloca Teu anjo Senhor Ao lado Senhor Ao lado De cada um Senhor Oh Deus Poderoso Oh Deus Maravilhoso Santo Santo É o Senhor E nada Melhor Senhor Do que andarmos Nos teus caminhos Jesus Nada melhor Do que andarmos Na tua presença Senhor Do que andarmos Em santidade Com o Senhor Aleluia Oh Deus Poderoso A tua graça Senhor A tua presença Jesus Aleluia Jesus O teu amor Senhor É o que desejamos Senhor Abençoa Cada lar Senhor Abençoa Cada família Jesus Em cada lugar Em cada cidade Senhor Em cada estado Em cada país Aleluia Jesus Abençoa Abençoa Contempla Cada lar Senhor Contempla Cada vida Senhor Contempla Cada jovem Cada criança Senhor Abençoa A todos Abençoa A todos Meu Pai É o que eu te peço Nessa manhã E te agradeço E te agradeço Para a glória Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Santo Santo É o nome Do Senhor Deus Deus Abençoe A sua família Deus Abençoe Seus filhos Deus Abençoe A sua vida espiritual O seu trabalho Deus Abençoe O seu dia Em nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Deus Abençoe A paz Do Senhor Jesus Um beijão No coração De vocês